E sabe o que eu separei pra gente fazer juntos hoje? Sonho recheado! Esse bolinho fofinho de dar água na boca com recheio de creme de baunilha. Imagina só! Esse é mesmo um dos queridinhos, um clássico das padarias. O pessoal passa, vê e logo pede um sonho pra levar pra casa. Aposto que você já fez isso, né? Bom, vamos começar logo? Vamos sonhar junto? Já tô com vontade de experimentar esse sonho que a gente vai fazer aqui. Você vai ver que é facinho. Tem alguns passos, mas eu vou te ensinar de uma forma descomplicada, viu? Olha só, a gente vai começar fazendo aqui o pré-fermento da massa. E você vai ver que é super fácil. Tem uma dica. A gente precisa estar com o leite morno, tá? A gente vai pegar ele morno. Ele não pode estar muito quente, porque se ele estiver muito quente, o que que acontece? Ele vai acabar matando as leveduras. A gente quer ele morninho aqui, ó, naquele quentinho de mamadeira pra ativar a levadura. Coloco aqui na tigela. E aí eu vou colocar, então, o nosso fermento. Esse aqui é o fermento biológico em pó. Coloco aqui junto. E eu vou colocar metade aqui do nosso açúcar, porque a gente precisa alimentar a nossa levedura. E aqui eu vou pegar, vou mexer levemente. E agora eu vou deixar ele aqui descansando num lugar quentinho durante oito a dez minutinhos, até a gente formar uma esponja. Pra gente continuar trabalhando, né? Eu peguei e já deixei uma pronta aqui. Olha só como é que ela fica. Você vai ver que ela fica realmente parecendo uma espuminha. Deixa eu tentar puxar aqui pra você ver, ó. Pronto. E aí, agora eu vou pegar esse pré-fermento que a gente pegou, deixou o nosso fermento animado, quentinho. Ele se sentiu, ele segura, ele se desenvolveu. E agora eu vou misturar aqui com ele. O sal. Manteiga, temperatura ambiente. E também as gemas. E agora aqui a gente vai misturando, tá? Provavelmente o seu leite ainda vai estar um pouco morno. E agora a gente vai misturar os secos aqui. E aí eu vou até, inclusive, pegar aqui uma colher de pau que vai facilitar a nossa vida. Vou misturar aqui o açúcar na farinha. Que sobrou. Vou dar uma misturadinha. E agora, aos poucos, a gente vai colocando aqui e mexendo com a colher. Pra ir incorporando essa farinha ao nosso pré-fermento. Até aqui, tranquilo, né, gente? É uma massinha, tipo uma massa de pão. Mas ela é um pouco mais delicada. A gente precisa ali fazer essa pré-fermentação. O bom é que você pode pegar, começar com esse pré-fermento. E aí você deixa tudo ali quietinho durante alguns minutos enquanto você vai preparando as outras coisas, né? Deixa eu te contar uma história interessante aqui. O sonho, ele surgiu em 1756, em período de guerra. Foi quem criou, foi um ajudante de padeiro, sabe? Esse ajudante, ele foi convocado pra guerra. Só que lá ainda não deu muito certo, viu? Como um guerreiro, ele era um bom padeiro, viu? Ele acabou sendo mandado de volta ali pra padaria. Aí ele resolveu criar um doce inspirado nos moldes das bolas de canhão. Ao invés de colocar a massa pra assar, ele resolveu fritar. E aí surgiu esse sonho que a gente conhece, né? E esse doce chegou lá em Portugal com o nome de Bola de Bernim. Rapidamente ele ficou famoso ali em vários países. E aí chegou o nosso sonho aqui no Brasil, viu? Olha só que bacana. Você imagina esse doce aqui ter sido criado já há tanto tempo? Gente, tem doces semelhantes a ele em vários países do mundo, viu? Você vê, assim, essa receita, ela ganhou adaptação, por exemplo, nos Estados Unidos. Que é conhecido como aquelas rosquinhas que a gente sempre vê em filme, sabe? Donuts, você já ouviu falar? E na Itália tem o nome de Kraften. E na Argentina, em Uruguai, de Borlas de Freile. E aqui no Brasil, o nosso sonho de padaria. Olha só que bacana. Ó, já terminei aqui de incorporar a minha farinha. Agora, você vai ver que ela tá bem pegajosa, viu? Agora já tá na hora da gente pegar e sovar. Você vai querer, eu tenho certeza que você vai olhar pra essa massa e vai falar Ai, Raquel, vou colocar um pouquinho mais de farinha. Mas não coloca agora, que é importante que ela esteja um pouquinho mais molhadinha, tá? Vem aqui comigo, ó. A gente vai pegar agora. Eu já tô com a minha bancada bem limpinha aqui, tá? E agora a gente vai pegar, vai enfariar essa bancada. Vou transferir a minha massa pra cá. E aí a gente vai sovar. E a gente vai sovar aqui, mais ou menos uns 10 minutos, pra gente poder tá com ela um pouco mais homogênea, um pouco mais lisa. Aqui, você pega a farinha e vai rasgando a massa, trabalhando com ela, até ela pegar e descansar. Se você tiver uns 10 minutinhos a mais, você pega, deixa essa massa, ela descansando uns 10 minutos, antes de você começar a sovar, mais 10 minutos. Você vai ver que ela já vai ter, a farinha já vai ter acostumado aqui com a água, já vai tá mais relaxada e vai tá um pouquinho mais fácil da gente trabalhar. E agora o nosso exercício. Aqui a gente vai sovando, então, a massa. E sempre que você vê que ela começou a grudar um pouquinho, só jogar um pouquinho mais de farinha. E continua aqui na academia. Você vai perceber que vai ter um momento que ela vai parar de grudar na sua mão e no bancado. E ela vai tá linda, lisa, dessa forma. Ainda grudentinha, tá vendo? Se você pegar e deixar mais tempo, ela gruda. Mas, essencialmente, já não tá grudando mais. Esse aqui é o momento que ela já tá pronta. Você já pode deixar ela descansar. Deixa ela aqui relaxar, um pouco, coberta, num lugar quentinho. E aí, você deixa pelo menos uma hora. Olha só como é que ela vai ficar. Ela vai dobrar de tamanho. E aí, a gente vai ter quase um cogumelo aqui. Coisa linda, fermentada. Isso significa que ela tá bem airada, digesta, maravilhosa pra gente trabalhar. Vou pegar, então, a nossa massa. Antes de trazê-la pra bancada, vou pegar, vou enfarinhar. E aqui, a gente vai abrir a nossa massa, olha. Já pega. Estica ela um pouco aqui com a mão, pra facilitar o seu trabalho. Farinha um pouco por cima. Certifica que tá bem ensainhado aqui por baixo também. E agora, rolo nela. Já te falei, se você não tiver um rolo de macarrão, sabe o que você pode usar? Você pode usar uma garrafa. Se você não tiver garrafa, o rolo do plástico filme aqui vai te ajudar também. Sempre do centro, pra fora. Do centro, pra baixo. E aí, você vira. Do centro, pra fora. Do centro, pra baixo. E aqui, já tá bom. Não precisa ser muito fino, tá, gente? Pode ter aqui, mais ou menos, um centímetro de espessura. Vou colocar minha mão aqui, pra vocês terem uma referência. E agora, eu vou vir aqui com um aro, tá? E aqui, esse cortador simples mesmo, que a gente usa bastante na confeitaria. E a gente vai fazer cortar a nossa massa. Em bolinhas. Cortou uma, coloca aqui do lado. Cortou outra. E aí, a gente faz com o resto da massa toda. Deixa eu te mostrar aqui como é que ela vai ficando. Se ela ficar um pouquinho deformadinha, não preocupa, gente. Tá tudo certo. Depois ela acerta. Vai crescer, vai estufar, vai ficar linda. Aqui você termina a sua massa. E agora a gente vai pegar. E vai deixar essas bolinhas descansando mais uma hora. Ela é uma preguiçosinha. Por isso que ela tá sonhando. Ela tem tempo pra sonhar. Ela precisa de mais uma hora aqui. E aí, pra facilitar a nossa vida, eu já deixei uma fermentada. Olha só como é que cresceu, ó. Deixei aqui no cantinho que tava mais quente. E aqui você vê que ele estufou bem, né? Ficou mais ou menos aqui, ó. Da altura de uma forma de pizza. E é esse ponto aqui. Já deixei o meu óleo aqui esquentando. E agora a gente vai fritar. E você vai ver que ele vai inflar. Igual um bolinho de chuva. Olha só que coisa linda. E aqui, tenta não colocar com o óleo muito quente. Porque ele fica... Ele cozinha rapidinho, tá? E repara que eu tô mexendo aqui de vez em quando. Isso é pra ele pegar e dourar por igual dos dois lados. Ele vai gastar aqui mais ou menos uns dois minutos de cada lado. Então uns quatro minutos no total. Mas a gente vai intercalando aqui. Coloquei, deixa, virei ele aqui um minuto. Depois outro minuto. E assim ele vai ficando douradinho por igual. Ó, e aqui a gente já vai tirar. Não deixa ele ficar muito dourado, não. Pra ele não queimar. E sempre que tenta fazer isso que eu te falei, sabe? Da gente pegar, vai, deixa de um lado um pouquinho. Depois pega, vai virando. Não deixa dois minutos de uma vez e depois não. Lembra sempre? Coloque aqui, ó. De pertinho as suas massas, tá? E aqui a gente vai indo. Vou pegar aqui aquele açúcar de confeiteiro, um impalpável. E eu vou polvilhar aqui em cima. Que é o melhor a gente colocar enquanto ainda tá quente. Pra ele pegar bem, viu? Mas aí a gente coloca aqui. E a gente segue pro nosso creme de confeiteiro. Tá bom? Maravilha. Seguindo, vamos fazer o nosso creme de confeiteiro. Que a gente vai depois fazer um creme de baunilha com ele, né? Que a gente vai misturar com um pouquinho aqui de manteiga. Fazendo uma musseline. Vou colocar aqui, então, numa panela, o leite. Junto com essência extrato de baunilha. Ou se você tiver acesso também, as favas de baunilha. Eu sempre coloco aqui aquilo que às vezes é mais fácil pra todo mundo acabar encontrando. Lógico que o melhor é a gente fazer com a baunilha mesmo. Mas se você não tiver acesso, não tem problema. Quero te mostrar que você, que todo mundo pode cozinhar e fazer aquilo que tem vontade na cozinha. Vou deixar aqui fervendo até ele começar a sair a primeira borbolha. Enquanto isso, eu já vou adiantando aqui o nosso serviço. Vou pegar uma tigela um pouco maior. Tem que ser maior, tá, gente? Por quê? Porque depois eu vou colocar esse leite que a gente colocou pra ferver aqui dentro, tá? Então precisa ser uma tigela um pouquinho maior. Vou colocar as gemas. E junto com a gema, eu vou colocar aqui também... O nosso açúcar. Uma pitada de sal. Fecha aqui pra mim. E aqui também o amido, tá? Já misturo tudo aqui. E a gente aqui, com um batedor de arame, a gente vai bater até ele ficar branquinho, até o açúcar começar a derreter aqui, ó. Que a gente chama de branquear. Peguei. Vou batendo. Não tira o olho do leite ali, viu, gente? Porque senão daqui a pouco é aquele negócio, né? Você sabe. Leite, se você tira o olho, é aquele passo ali, ó, pra ele pegar e ferver e cair no fogão todo. E aqui eu queria que você observasse que a gente vai manter do lado também uma concha, porque a gente vai precisar aqui pra colocar esse leite quente. Misturei bem. Vou deixar a minha manteiga. Essa manteiga eu acabei de tirar ali da geladeira, porque a gente vai precisar dela gelada logo mais. Ó, vou deixar aqui no cantinho pra gente poder continuar trabalhando. O meu leite já tá aqui bem quente e eu vou pegar ele agora e já vou misturar aqui. Vamos pegar aqui e vou desligar aqui um minutinho. Se eu pegar esse leite agora e colocar ele todo aqui, ele vai cozinhar de uma vez aqui a gema. Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que acostumar a gema com a temperatura. Então a gente faz o que a gente chama de temperar. Acho que vocês já me ouviram falar sobre isso com o chocolate aqui com vocês. Então a gente pega, coloca uma concha, vai, continua mexendo. E aí você tem que ter aquela habilidade, né? Não sei se reparou, é uma mão direita e a outra esquerda mexendo. Se você não tem essa habilidade de ficar aqui mexendo, mesmo que seja um pouquinho mais devagar, chama aí a família pra te ajudar. Olha só que maravilha. Mas aqui é simples. A gente vai pegar e vai fazer isso com umas quatro conchas e depois a gente vai voltar aqui pra mesma panela, tá? Que aí ela já vai ter acostumado com a temperatura e a gente não corre mais o risco de cozinhar de forma errada a gema. Esse creme, ele exige um pouquinho de controle de temperatura. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Coloquei aqui, já tá todo mundo quentinho, já pode voltar aqui pra panela. E agora a gente vai misturando aqui no fogo médio pra baixo até ele dar o ponto de mingau, tá? E como eu tô trabalhando com uma panela de fundo triplo, o que que acontece? Na hora que eu ver que ela começou a pegar e a engrossar igual o mingau, eu já vou desligar, porque o calor residual da minha panela de fundo triplo, de fundo mais grosso, que distribui de uma forma melhor aqui o calor, ele vai pegar e vai continuar cozinhando. Se eu tirar depois, ele vai passar do ponto. E aí vai cozinhar a minha gema e ele vai dar aquele aspecto de meio talhadinho, sabe? Que ele separa. Mas vamos aqui. Vou te mostrar que ponto que é esse. E aqui, na hora que você vê que começou a dar um ponto de mingauzinho, já desliga o fogo, tá? E pega e já vai pra uma pedra, um lugar mais frio e não para de mexer. Se você parar de mexer, aquele calorzinho que ainda tá vindo da panela vai acabar passando o seu creme de confeiteiro. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho uma câmera que vai te mostrar direitinho como é que é o ponto dele, ó. Olha só que beleza. Gente, esse aqui é o clássico creme de confeiteiro. Ele é ótimo, por exemplo, pra você pegar e fazer carolinas, pra você rechear bolo, pra você fazer várias coisas. E aqui você pode colocar vários sabores também. Por exemplo, você pode colocar chocolate. Você pode pegar e colocar coco, você pode colocar essência de laranja, raspa de laranja, e criar várias coisas a partir desse creme de confeiteiro. É o creme mais básico da confeitaria. Aqui a gente vai pegar, vou colocar aqui dentro da minha batedeira, porque eu vou acrescentar um pouquinho de manteiga. Acrescentar essa manteiga, na verdade, vai dar estrutura, ele vai ficar um pouco mais firme, o nosso creme musseline, pra gente colocar aqui no nosso sonho. A manteiga, nesse caso, precisa estar gelada, tá? Deixa eu pegar aqui minha espátula. Vou colocar aqui. E aí é só bater até incorporar. Já derreteu a manteiga, já misturou. Tá numa textura incrível o nosso creme. E eu vou passar agora pra uma assadeira, pra um refratário, tá? Deixa eu pegar aqui minha espátula, resgatar ela aqui. Ó, pra ela poder resfriar. Aí você leva ela pra geladeira. Ali por pelo menos meia hora, uma hora, é o necessário pra gente colocar. Se tiver umas duas horinhas, é o ideal, tá gente? Coloquei aqui. E se você deixar dessa forma, ele vai criar uma película por cima, que a gente não quer, porque senão a gente vai perder parte desse creme. Então, o que a gente faz? A gente passa um plástico filme sobre ele. Mas encostando no creme, tá? Coloco o plástico aqui por cima. Encostando aqui. Direitinho no nosso creme. Delicioso. E aí, depois que ele resfriar, a gente pode pegar e rechear os nossos sonhos. Já deixei um gelado aqui pra gente. E aí eu vou te mostrar mais um passo, que é bem importante pra gente trabalhar com ele aqui. Vou pegar, vou tirar aquele plástico aqui por cima. E aí, eu vou pegar e vou bater com o mesmo fuê, ó. Eu tenho que pegar o batedor de arame pra ele pegar e ficar homogêneo, ficar sem gruminho, ficar liso, ficar bonito. Mas olha a estrutura que ele tá. Olha isso. Que coisa linda. Tá maravilhoso esse creme. Nossa senhora, isso aqui me dá uma água na boca, gente. Vocês não estão entendendo? Vou passar pra um saco de confeiteiro e ele já vai te mostrar como rechear. Um sonho essa mesa, né? Olha só que maravilha. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que a gente recheia. Antes de mostrar como é que a gente recheia, quero te mostrar como é que ele fica dentro. Vou abrir esse aqui pra te mostrar que na hora que ele infla, ele cria aqui um espaço dentro. Mas olha só como é que ele fica fofinha essa massa. Que a gente fica com ela aqui com o espaço certinho de entrar com o nosso recheio. Bem cozidinha. Então pronto. Aqui, vou te mostrar como é que a gente faz pra rechear. Vou pegar um bico de confeiteiro. Vou fazer um furinho aqui pra gente não precisar fazer força com esse aqui que já tá com o creme. Já deixei os outros aqui recheados. E aqui você vai apertando devagarzinho, com calma, pra realmente a gente colocar o máximo de recheio que a gente conseguir aqui dentro. E vai tirando aqui. E você vai ver que ele vai até, às vezes, sair um pouquinho. Não tem problema. Dessa forma aqui que a gente faz. E aqui eu quero te mostrar como é que ele fica por dentro, né? Depois que a gente recheia. Deixa eu chegar pra cá, ó. E aqui, vou te mostrar. Olha só que maravilha. Tem que cortar aqui com calma, senão sai o nosso recheio aqui todo. Olha aqui. Que maravilha. Mesmo saindo, você vê que ele tá ainda todo recheadão, né? E agora? Vem sonhar comigo, ó. Gente, é bom demais. É literalmente um sonho. Obrigada pela companhia. Sonhei em casa. Obrigada, viu? Um beijo. Peraí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.